Olá, senhoras e senhores, lugar de música, cultura, aventura, entretenimento, ó, é aqui, Corcel 74 TV, vai deixando o seu like, vai se inscrevendo no canal, para você... Vai se inscrevendo... Olá, senhoras e senhores, lugar de música, cultura, aventura, entretenimento, é aqui, Corcel 74 TV, vai deixando o seu like, para você não se esquecer, quem não é inscrito, se inscreva no canal, a partir de agora, que direto da casa do Francisco Figueiredo, meu amigo parceiro, baixista, da melhor qualidade, rock'n'roll total, grande Tiquinho. Rapaz, que prazer, cara, que pariu. Marcamos inúmeras vezes, sempre assim. Então, tipo, em primeiro lugar, cara, é agradecer pelo espaço que você está dando para tanta gente que você era. Você é demais, você é meu parceiro, cara. Hoje, eu me sinto honrado, porque, mediante a tantas pessoas que passaram no canal, Rogerinho, passou muita gente aqui. Só ilustres, pra mim, são os melhores caras. E estar no meio dessa turma é uma coisa que, pô, deixa a gente realmente... E você aqui no canal, cara, que é bacana demais. Ah, porque isso, cara, a doida, sempre fui seu fã. Pô, eu indo, cara, eu com o tempo acessei a conhecer você, convivei muito com o seu pai, e, na verdade, vamos abordar diretamente isso aqui. Você, infelizmente, perdeu seu pai nos últimos dias aí. Sim, perdemos o meu... Grande José Francisco, né? Meu coroa. Pô. É, admirador também. Demorou um pouco, assim, né, pra poder fazer assim, ah, nossa, meu filho toca que bonito e tal. Mas ele trouxe a música pra sua vida, né? Ele que trouxe a música pra minha vida. Isso aí, indubitavelmente, é a pessoa que mais me influenciou. O pai era muito radiofônico. Sim. Muito radiofônico. Então, assim, tudo que tocava na rádio era traduzido em casa através dos discos. Mesmo de diversos termos, inclusive os de novela, que na época era interessante você ter... Sim, eu peguei isso aí, pô, eu tô com cinquantinho, né, cara? Porque era nacional e internacional, quando você pegava aquele apanhado, pô, era muita coisa ali que você conheceu. Os anos 80 foi muito ruim pra muita coisa. Vai pra música, pra mim, dá mais no Brasil, cara. Pô, foi foda. O Michael Jackson no mundo todo aí, grandes bandas, pô. O Brasil teve um boom dos anos 80, assim, muito especial, né? Sim. Muito especial. Teve o movimento do rock BR, que a gente chama hoje, mas também teve o movimento punk em São Paulo, em Brasília. Que foi, marcou muito a minha vida, né, cara? Eu comecei ali ouvindo Inocentes, que teve muita pergunta aqui na ABB, os inocentes, cara, você vê. Entendeu? Paramos de sucesso, outros sons mais fortes, mas a Rádio Forão marcou muito pra mim. Pessoal do Sul, os replicantes. De Fala. Cara, o De Fala é praticamente, sei lá, o meu nome é Educar. Esse cara aí, esse cara, ele lançou modas, assim, cara. E até os anos 2000, eu acho que ele lançou modas, assim, mesmo sendo ruim. Aquela parada do Vai Popozu da Lá, mas ele lançou moda. Eu custei que cair a ficha que ele tinha gravado aquele, Vai Popozu, custou que cair a ficha pra mim. Mas eu não o detestei depois disso, não. Tudo bem, tá perdoado. Ah, o De Fala é marcante, né, cara? Mas vamos voltar a falar aqui do seu pai, cara. E aí? E, assim, ele já tava vindo com um processo muito difícil pra ele, que ele tinha um problema na lombar cervical, a coisa era regenerativa, então aquilo ia comprimindo, assim. Chegou no ponto que, infelizmente, ele descansou. Você sempre foi acompanhado do seu pai, sempre esteve no lado do seu pai, então bacana demais, né, cara? A gente não gosta de perder, ninguém quer perder. Não, ninguém quer perder. E você acha que você tá preparado mais? Não, não. Meu pai não vê, tem 14 anos aí, parece que foi ontem, né? Você nunca fica preparado. Nunca fica. Mas, Chiquinho, além do teu pai, o José Francisco, do grande emblema, saudações, O que mais influenciou o baixista, Chiquinho? A minha influência, como instrumentista, né, ela teve o Chibi Harris do Iron Maiden, porque foi o primeiro baixo que eu vi. Eu queria fazer isso. Marcante. Mas o que me marcou mesmo, marcou como de ver, ver ali, tá na minha frente, foi você. Que isso, cara. Você, com a Asso de 74, o de eu ir todos os shows. Messias Manhãs. Ah, sim, grande Messias. Messias Manhãs e Renan Manhãs. Olha só, Renan Manhãs. E acredite, cara. Se você me botar nesse balaio aí, eu fico até aqui em chuchu, bem orgulhoso. E acredite, cara, um dos primeiros que eu vi tocar, Marley, cara. Felipe Marley, não, e ele é rock'n'roll pra caralho. Não, sim, é. Ninguém é mais rock'n'roll que o Marley. O Marley, não tem, não tem. Ninguém é mais rock'n'roll que o Marley. Eu convidei pra ser entrevistado aqui no canal. Ó, não esquece de mim não, hein, irmão. Show de bola. E o Marley, assim, lógico, depois, com o tempo, eu tava trabalhando ali, mais ou menos, tipo, sempre fui fã de The Rue, então... Sim, sim. Sempre fui muito fã do Glenn Funk. Então, você vai pegando algumas coisas ali e tal. E música brasileira em geral. Você atrasou, você tava no Rio, você trabalhava com Lobão? Eu cheguei a fazer isso durante um pequeno tempo e tal. Foi a outra coisa, foi a época da outra coisa e tal. Não durou muito, mas... Era um fanzine? Era uma revista. Essa revista lançava... Era a revista e lançava um disco. Sim. É que lançaram as marcas de revistas que eles fizeram. Exatamente, que era muito interessante. Uma pena que acabou isso tudo. Hoje em dia você não tem esse tipo de coisa mais, né? Hoje em dia é muito estranho. Eu sem gravadora vou... Ficar conhecido no Brasil. Cara, lançou o R ao contrário da Pleb Hood, que lançou foi ele. Sim, sim. Que é um disco fantástico, cara. Eu sou fã do Lobão, o discurso dele dos anos 80. Bacana demais. Cara, ele é... Mais gente boa do que parece. Sim, sim. Pouco contato. O próprio nome do Lobão, o Lobão. Pouco contato, não tivemos muito contato, mas o suficiente para entender. Sim, sim. Cada palavra que ele estava falando, ele não é louco. Sim, não. Com certeza não. Ele não é louco. Você sempre foi o batista de várias bandas. Como é que você conseguiu tocar com tanto maluco? Eu simplesmente quero ser uma banda só e pô, já pira muito. Então, como a música fazia muito parte, sempre fez muito parte da minha vida, e foi um período, um período mesmo que eu comecei a tocar, a tocar, a dedicar o instrumento, foi o período que eu perdi a minha mãe. Então, assim, preenchi aquele vazio de certo modo, né? Muito mais está tocando, né? Preenchi aquele vazio de certo modo, mas, assim, muita banda couve. Até que eu conheci o Júlio e o Pezão. Pezão também, outra figura. O Bruno do Pezão. O Bruno do caralho. Então, com o Bruno a gente teve uma banda chamada Cefalé. O Bruno é o cara mais punk de Taperuano. Eu acho que ele é o cara mais punk de Taperuano. Engajado, ele tem a posição dele, é aquela ali, não vai mudar. Do yourself total. Exatamente, cara. Foi o cara que chegou e falou assim, cara, olha só, a gente está tocando os comprimentos para na hora da gente fazer a nossa música. Então, trouxe um papel, cara, assim, um papel amassado, bem digno de um punk mesmo. Chegou assim e falou, cara, vamos fazer. Ah, vamos fazer. Fizemos uma música, chamava o DTV Coisa Infantil, mas era massa. Mas esse período aí foi o período que deu para tocar. Na época, ainda se trocava e-mail. Então, eu nem sei se se troca e-mail hoje em dia mais, porque tudo está tão sofisticado que eu não sei. Mas foi a época que eu tive envolvimento com o movimento punk, foi a época que eu consegui entender o que era um oi, o que era o skin, o que era isso, o que era aquilo. Porque o mundo punk, ele é bem grande e perigoso. Então, você tem que saber onde você vai e o que você defende. Então, mas é interessante. Mas assim, deu a bagagem. Eu conheci o Júlio depois, o Júlio Andrade, Júlio é um grande Júlio, que tinha composições. O Júlio não sabia, o Júlio não gosta de tocar cor, ele nunca gostou de tocar cor. Era coisa dele. Era coisa dele, sim. Então, ali eu aprendi, assim, ah, tá, batei aqui, faz ali, vai ali. Isso é legal, fazer música é legal. Sim. O punk também veio para desmistificar aquela coisa, assim, até um terudito o mundo. Então, era só banda, papo cabeça, cinco mil acordes, dez minutos, velho. Se você dedicar dezoito horas por dia e estar no conservatório, você não pode tocar. Não, que isso, cara. Você pode fazer o que você quiser. Inclusive, está aí os Ramones, está aí os Sex Pistols e companhia, de monte de banda. Vem para cá, brincadeira. O legado continuou, perdurou, dos anos 90, dos 2000. Hoje, o punk chegou no Brasil bem distorcido, né? A galera achava que era para quebrar tudo. Não era, cara. Era para quebrar o sistema e para quebrar o Brasil. A galera brasileira achou que era para quebrar tudo. Daí, vamos quebrar. A sociedade não era bem assim, né, cara? O punk, punk mesmo. O cara preto pode ser punk, o cara indie pode ser punk. Punk ama o ser humano, entendeu? Agora, no geral, depende do ser humano. É, depende do ser humano. É, no sentido de que, pô, ser punk é uma coisa. Skin já é os caras que são... Isso. Tem essa proximidade. De raça superior, ariano. Tem o pessoal do Oi, que defende regionalidade, assim. Você está na minha cidade, toca dar macaco no seu gado, você fica pra lá, que não sei o quê. e tal, com os caras que andavam de suspensório, né? É, você vê. Os portão e tal. Ah, não gosta de drogas e tal. Rato de porão. Aí, Rato de porão não. Me lembro do Disporo da hora, né? Português, a galera lá. Português, cara. O português. Mas ainda assim, pô, tipo, o Oi ainda é... Pô, igual o Garoto Disporo. Tipo, tem música que eles não tocam hoje. Sim, sim. Ok. Mas nunca deixou de ser uma banda divertida. Ah, claro. Nunca deixou de ser um som divertido. Com o Júlio... Mais nacionalista, né? Os caras. Exatamente. É, tá ligado. Exatamente. Com o Júlio, eu aprendi a fazer esse lance da música. E passando o tempo, falecido Robinho... Robinho Itarrista. Falecido Robinho. Foi seu amigo. Fim. A gente fala muito dele aqui no... Tá aqui no canal o vídeo com o Rogério Almeida, o grande gaitista, grande baixista. A gente fala de seca, a vida do Robson Coelho. Pô, grande, né, cara? Grande, grande. Um dia eu tava em casa, ouvindo música e... Portão tocou, assim, ele... Aqui, fiquei sabendo que você toca abaixo. Falei assim mesmo, fiquei sabendo que você toca abaixo. Falei na vizinha aqui, né? Isso, é. Só que eu tava na vinhosa, na época. E ele, eu, sabendo que você toca abaixo. Aqui, toma aqui, ó. Aí entregou dois CDs e dois papéis, assim, com o repertório. Você sabe o nome de cada música. Quarta-feira, passa aqui, te busca. Falei assim, o que é isso, cara? Falei assim, ah, é. Meu nome é Robson. O pessoal me chama de Robinho. Falei assim, pô, prazer também. Prazer, cara. Típico. Falei assim, ah, o nome da minha banda é Capitão Caverna, né? Falei assim, ah, tá caralho. Ah, você tocava com Adonis também, né? Isso, com Adonis. Era o Adonis, o Rubens e o Henrique faziam guitarra junto com o Robinho. Aham. E tal. Ali eu comecei a tocar com a guitarra. E na mesma época veio o convite da Crônica. Que são meus irmãozão, que é o Iosha, o Luciano. O Digo que você entrevistou aqui, que é meu amigo desde três anos. Mais anjo de idade e tal. A gente sempre brinca com o Padre, com o Padre pra lá, com o Padre pra cá. Porque, cara, é uma vida. A gente tem uma vida junto, assim. De tocar e de conviver e de estar na casa do outro. Aí na Crônica, que a coisa foi ficando mais afunilada, assim. Que eu fui entendendo realmente o que era mecanismo. Se pegar um palco aqui, se pegar uma parada ali, se pegar outra coisa. E quando o Luciano veio com as letras. E tal. O Luciano veio com, acho que na época, oito, nove letras, assim. E no tempo bem pequeno, assim. Tava tudo mais ou menos pronto. E aí depois veio duas letras do Iosha, que acabaram entrando disso também. Que foi Nada é para sempre. E a outra... E fugiu o nome. Mas essa música marcou muito. Nada é para sempre. Essa música é linda. E tal. E ali deu pra sentir o gostinho de... Porra. Faz parte de mim mesmo, cara. Tem que fazer isso. Tem que... Não adianta, cara. É assim. Ainda tem... Hoje em dia, eu ainda tenho trabalho povo. Eu toco com a Radicais Livres. Cara, tive a oportunidade de tocar com a Old Song. Eu espero que depois... Guilherme de Júnior em Trindade. Exatamente, cara. Ele era para estar aqui no canal. Não quer me dar entrevista, cara. Marrinhos, cara. Rapaz, eu espero que ele saia desse período sabático dele. Ele virou o quê, irmão? E apareça, cara. Ele bate, mas ele não sai. Por que é isso, meu irmão? E tal. Tipo... Cara, eu não vejo ele há muito tempo. E o Saulo Modesto toca também. Foi um outro grande irmão que a música me deu. Tivemos com ele hoje, já. Tivemos com ele hoje. E tal. E ali... Eu tenho esses trabalhos. Gerro do Lute, que era o guitarrista do Cossão. De transformação. Caraca, meu irmão. Cara, e... Tendo esses trabalhos. Mas quando o filho mesmo chegou ali, que é Underdog, né? Que é a minha banda doutoral. Sim. E tal. Chegou ali, tá o seu filho ali, cara. É... E vocês estão com um disco novo. Na verdade, é o nosso debut mesmo. O primeiro disco da banda. Mas é demais. Stream, né? Rapaz, a gente ainda tem aqueles sonhos, sabe? Aquele sonho de... Sim, sim. Ah, eu queria ter um vinil, assim, pra pegar, colocar ali. Mas como o vinil voltou à moda também, a prensagem disso tá muito caro. Tá tudo um pouco muito caro. Cara, nós mesmos, pra poder produzir, pra poder fazer, comprar arte, nós entramos no sistema de crowdfunding, cara, também. Sim, sim. E tal. E deu super certo, assim. Isso aí. Super certo pra gente. E tal. Fizemos umas rifas e tal. A Luiz, tatuadora da Quintetapiruna, deu uma moral pra gente. Todo mundo deu uma moral pra gente. Muito bacana. Assim, que ajudou muito. Mas é... Quando ele nasce, quando ele sai, quando fala assim, tá pronto. Você vai sentar, você vai ouvir. Você deve ter passado várias emoções com os trabalhos com o Corcel. Você sabe do que eu tô falando. É uma coisa de você quase chorar ali. Sim, é um filho realmente, cara. É uma coisa de você quase chorar. É, nem fala. Falar nisso, agora eu que tenho que te fazer uma pergunta aí. Como é que vai? Não, cara, eu preciso de gravar músicas novas agora e dar uma roupagem em algumas mais antigas, entendeu? Então aí, o processo de gravar. É, a importância, a importância do Corcel 74, eu digo especificamente o Corcel 74, porque foi a banda que, pá, eu tenho um disco, sabe? Ou a banda de rock tem um disco, porra, olha só, tá aqui na minha mão, tá o físico lançado aqui. Sim, 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 em 2006, parece. Tá aqui, lançado, e esse é o disco do Corcel 74. É, ir nos shows do Corcel 74 e ver estrutura diferente, era tudo diferente, assim, pra quem... Sempre na galera, tô no mercado, tô no céu, onde é a banda, cara, pô, eu já fui no seu show e tal, isso é bacana demais, muito obrigado, eu só agradeço. Ué, cara, eu vou voltar a tocar com a banda, se duro. Exatamente, cara. As coisas que me marcavam, assim, cara, era o discurso quando você ia no microfone falar, que era forte, vários discursos fortes. Teve um show no mercado pro todo, nunca mais vou esquecer disso, cara. Queria uma galerinha, cara, ficar gritando nirvana. Eu lembro disso, cara. Eu não tinha nem muita coisa contra o nirvana, mas a galera ficava pedindo música direto, cara. Eu lembro disso. Eu não vou no show de ninguém ficar pedindo música dos outros, cara. Aí eu lembro que você tocou, cara, Flores em Você, que foi o, acho que o único cover da noite, que eu acho que foi isso, Flores em Você. Eu lembro disso como se fosse hoje. E tal, e quando terminou, você pegou o microfone e falou, isso é muito melhor que o nirvana. Eu falei, cara, ele não está falando mal do nirvana. Aham, é, cara, porque a galera fica e tal. Olha, você é muito fã de uma banda, muito fã, você é burro também, cara. É muita burrice, é muito fã. O que é isso, cara? Os caras são pessoas normais também. Bacana que as pessoas chegam ao estrelato, outros não chegam. E esse é o diferencial todo. Mas também você puxa saco de banda, muito expor, pô. Ah, se eu tiver com Humberto Gersing, eu não sei o que eu vou fazer. Assim, ah, tá bem nada, cara. O cara é que nem eu, você. Os caras não vão nem curtir, nem gostam disso, meu Deus. Exatamente, cara. Muito isso. Teve, com esse período da Cônica, a gente lançou um DVD também, no Teatro do Sesi. Você estava lá? No Teatro do Sesi, que foi bem bacana, assim. Foi uma parada que também, pra mim, foi totalmente diferente. Depois eu tive a Blackstone. Aí era... Ah, lembro da Blackstone. E o Rodrigo, o Marcio Henrique e o Juliano. Lembro o padre. Rodrigo Padaria? Rodrigo, o Patero Digo. O Digo? O Digo. Claro. E tal. Daí vem essa questão de, pô, tipo, mais de, sei lá, quantos anos, cara. Eu digo, a gente... É uma parada de uma vida mesmo. Sim, sim. É uma vida mesmo. É uma assentoninha total. É uma vida mesmo. Hoje, a Underdog, ela tem o Sávio, na madeira. Cara, eu tenho que botar um apelido nele, porque o pai dele botou um apelido. Tem, tem sim. E aí, cara, você sabe que ele falou essa parada. Eu não acreditei, cara. Quando ele falou assim, é o que eu botei apelido, naí, 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 naí. Eu falei assim, ah, tira do Beto. É verdade, cara. Aí, hoje, eu te perguntei. E é verdade, cara. E o Beto propagava. Você diz, que naí, 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 porra. Porra, outro cara que influenciou muito a música da Peronense. Principalmente pro, tá vendo ele compor ali, eu pegar as nuances de composição também. E querer que compor também, mas meu professor de composição, Bebeto da Gaita. Sempre. É, cara, muito importante, sim, cara. Na verdade, cara, quando vocês fizeram a releitura da One Two. Sim. Porque One Two é a música que eu mais gosto. Ah, maneiro, maneiro. É a primeira vez que eu vi ele tocar essa música, ele tocou no violão. Eu fiquei chapadão na música, assim, cara. E era período que eu tava meio junkie, assim, né, cara. Sabe, assim, a lata de lixo, eu achava que o problema era a lata de lixo e tal. One Two. Mas, porra, rapaz, a gente... Tá aqui no canal também, só digitar aí. One Two. O 64, música de Bebeto da Gaita. A gente tem... Itaperuna tem uma coisa muito grande aqui. Existe coisa aqui. E isso é interessante. Mas existe uma coisinha muito chata, cara, chamada, parece, né? Competição, cara. É, até a pessoa... Eu me lembrei totalmente dos músicos, até o canal agora que tá me reconectando nisso. Eu acho que vai todo mundo... Acho que o destino é todo mundo fazer isso. A gente tá conversando muito sobre isso. Dan, enfim. Eu sei que eu tô com você, com o Augusto. E tal, mas é... Existe coisa aqui e poderia tá melhor. E... Você tá fazendo rock, música autoral no interior não é legal. Tem que tá de literói pra lá. Você tem que... Não tem jeito, cara. Cara, a gente vai pra... A gente vai pra... A gente vai pra isso aí. Vai pra qualquer outro lugar, cara. Aqui não é lugar de música autoral. E quando você toca a sua música, você percebe que o clima muda. Tem pessoas que vão ali pra isso. Se você faz um show autoral aqui, as pessoas dizem... Ah, mas não tô com a queda de não sei o que, não sei o que. Cara, o som autoral. Se não fosse as músicas autorais, não tinha música nenhuma no rádio pra tocar. Porra, ponto. Entendeu? Aí você vai lá em Vitória, por exemplo, o cara senta pra assistir 30 músicas e nunca viu. Ou 15, que seja. Aí depois fica assim... Ah, porque... É, né? Reclamação de sempre. Ah, o rock morreu porque não tem nada de novo. O cara tem. Mas você quer ouvir, cara? Você quer ouvir? Ah, se fuder, cara. Pô, tipo, o cenário atual já é uma... O rock, ele falando do cenário atual, o que você pensa da música atual brasileira? Pra onde que ela vai? Cara, se eu não me engano, acho que foi o... Pra descarga. Acho que foi o... Cara, eu não lembro se foi o Supla, cara. Acho que o Supla que falou essa frase, que o rock estaria voltando para o berço do underground, que é o lugar de onde ele nunca devia ter saído. Cara, tem fundamento, tem fundamento. Hoje a gente vê que o cenário... É, hoje tem a cripta, cara. Por exemplo. Foi Paranabil, Godkara. Sim, sinceramente. Paranabil, Black Pantera, cara. Pô, Black Pantera, cara. Pô, a melhor banda mais politicamente correta atualmente do Brasil pra mim é o Black Pantera. Você viu no Rock in Rio, rebentou. O Cris, cara. É aquela banda já internacional há mais de 10, 15 anos, cara. Nós estamos lá no Ace Ventura e estão tocando lá quando o Ace Ventura entra no barro. Rapaz, na verdade, é o Cannibal Corpse, cara. Ué, não é o Cris não, é o Cris não, cara. Não, o Cannibal Corpse, cara. Pô, olha o Cannibal Corpse. Tocando a Rame Smash Face, cara. Desmistificando as lenas. Pô, eu tinha certeza aí. Caraca, pode, 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 pode. E o... Cara, tem coisa acontecendo. O Moqueca de Rato lançou um CD boiado da suicida, cara. Fantástico. Uma das melhores coisas que eu já ouvi na minha vida, cara. Que é o período pedir aquilo ali, que é tudo pedir aquilo ali, pra... Não cessa ódio, cara. Porque tá foda, meu irmão. Ó, tá foda. E tal. Essa parada de odiar todo mundo. De odiar não sei quem. Sim, sim, sim. E eu, rapaz, eu... Olha só. O sobrenome é Figueiredo. Mas eu odeio essa porra. Esse cara tem ditador no nome, no sobrenome. Mas eu odeio essa porra. E tal. Tiquinho, mas é o seguinte, cara. Pô, papo maneiro, a gente ficaria aqui até mais três horas. Não sei nem como vou ditar isso depois. Pera aí. Quais são... Tem que ir pras considerações finais, meu jovem. O que você gostaria de falar mais que você não falou? Diga-me tudo. Rapaz, a gente ia ficar umas quatro horas. Sim, sim, sim. Quatro, cinco horas. Mas, primeiro, agradecer a oportunidade de estar falando. Gente, se vocês não ouviram o disco ainda, chama-se The One Reborn. Tá no YouTube, Spotify, Deezer, iTunes, todas as plataformas de streaming, cara. Espero que vocês gostem. Isso aí. É feito com muito carinho, sim, cara. Uma coisa que a gente batalhou pra fazer. Você sabe como é. Você, mais que ninguém, sabe como é. É muita guerra, é muita luz. Tá fazendo isso. E volta muita coisa. Só chegar no estúdio lá. Até chegar no estúdio, até estar ali, é complicado. É, e quando você tá ali, passa tudo, não é, não. Exatamente todas as perguntas que você fez, elas passam na hora que você tá ali e o cara fala, ó, pode gravar. Tal, bora. Tal, aí você passa tudo, cara. Passa quando você era uma criança e depois quando você passou a ter amor. Colecionismo, cara. Eu sou colecionador, que tal, gosta de colecionar discos, CDs, e consumir esse tipo de... Sim, sim, estudioso da música, tipo, eu também tô sempre lendo, a gente quer saber das entrelinhas, né? Exatamente. Eu ouvi uma banda, ah, que banda é legal, não, cara, você vai querer te ver da onde, é patrocinado por não sei quem, tem gosto de marca, tal, fala de todo. É, eu sou, sempre você também foi rato de ficha técnica, né? Pô, esse cara que produziu aqui é o meu, cara, é o mesmo que está lá no disco do Titã, e tá no disco do Camisa, que descobriu o traje, pô, enfim. E alimenta os nossos sonhos, você vai olhar o produtor assim, cara. Sim, sim, sim. Pô, a gente queria produzir um disco pro Lando de tal, cara. É, fantástico. Mas é maneiro, cara. É, gente, é, um abraço pra todo mundo. Se inscreve no canal, por favor, gente. Vocês não sabem como é importante. Se inscrevam no canal, deixa o seu like. Isso é muito importante pra que o canal cresça, essa informação chegue pra outras pessoas. Compartilhe os vídeos. Exatamente, gente. Olha, é uma coisa que, há tempos atrás, a gente não esperava que Taperona tivesse uma pessoa que estivesse empenhada em buscar os nomes que aqui estiveram. Fazer história e localizar essas pessoas. A gente morre de uma hora pro outro aí, não tem nada nas redes sociais. Agora tem. O Ação 34 TV, lugar de música, cultura, aventura, entretenimento é aqui. Francisco Figueiredo, mais uma vez, cara. Que honra. Rapaz, eu só queria fazer um pedido. Deve? Aqui, Messias, parece no canal. Pô, cara, eu já tava falando aí, eu não vou conseguir entrevistar o Messias, cara. Pô, eu já mandei o recado. Aí a gente vai subir uma hashtag, cara. E tal, fala Messias. Porque, pô... Fala Messias, hashtag fala Messias. Boa, boa, boa. Irmão, muito obrigado. Um abraço. E fique em paz! Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.